A gente começa o programa de hoje com imagens das câmeras do Nuvide que registraram a captura de um motorista por aplicativo suspeito de estuprar uma passageira, exatamente, estuprar uma passageira. Coloca aqui as imagens, Drin. Imagens das câmeras do Nuvide, trânsito fluindo normalmente em uma das principais avenidas de Fortaleza. A prisão aconteceu ontem, terça-feira. Presta atenção nessas imagens. Polícia encostou, polícia encostou. Trancou o cara, não tem mais pra onde ir, nem pra frente nem pra trás. Avenida Bezerra de Menezes, no bairro Parque Elândia. Esse é o suspeito, mão pra cima, já se rendeu. Ele estava, inclusive, com uma corrida. Olha o passageiro saindo atrás, coitado, sem entender nada. Pensou que fosse apenas uma abordagem de rotina? Só que não. O homem foi denunciado por uma passageira, o motorista, viu? Que, de acordo com a polícia, o estupro teria acontecido durante uma corrida no Planalto Ayrton Senna. E essa corrida aconteceu quando, Isis? Na segunda-feira. A vítima foi à delegacia. Na terça, os homens chegaram juntos, caíram em campo. O suspeito de 29 anos foi levado à delegacia de defesa da mulher. E a investigação está a cargo da delegacia de combate à exploração da criança e do adolescente. Mas por que, Isis? Foi pra desseca. Porque, minha gente, a passageira tem apenas 16 anos de idade. Então, esse homem que teve aí a imagem preservada, a investigação está sendo feita, a identidade preservada também, foi levada à delegacia, porque, de acordo com a passageira de 16 anos, ela teria sido vítima de estupro. Caso está sendo investigado, e claro, nós, do Cidade Alerta, vamos continuar acompanhando essa ocorrência. As câmeras do Novigy, que prontamente alcançaram esse veículo, placas que foram cedidas pela própria vítima. E a polícia civil, à frente à desseca, investigando esse caso, envolvendo esse motorista por aplicativo. Olá, 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 olá.